Oi, Nassão, como é que vai, seu Pinto? Ah, não tá bom, não. Só quer estar deitado. O que é isso, seu Pinto? Precisa coragem. É, não é mais aquele seu Pinto que levantava às quatro horas da madrugada pra fazer café. De tanto rezar e pedir pra Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já tá querendo ir pra casa pra deitar outra vez. Precisa cuidar, seu Pinto. Coragem. O doutor fala que gente de idade, quando deita, não levanta mais. E eu fico tão contente quando ele tá caminhando. Por que que a senhora não dá pão com medo da beia pra ele? Ah, já dei, já dei, mas foi bom, meu. Comprei cinquenta cruzeiros de pão. Ele nem chegou a comer tudo, entende? Endureceu? Ah, endurece mesmo.